Música Fala aí galera e sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui no primeiro vídeo de Factions Pass Que é um novo Factions que abriu aqui e como estão vendo Está nesse momento lotado de Youtubers fedidos A Eva me deu a ideia de começar a gravar nessa coisa Vamos ver se chegou a acabar essa série ou vai ser igual as outras todas kkk Então vamos ver como está a decoração dos pavos primeiro Pelo nome do Factions essa coisa toda está relacionada com o espaço É tem umas decoraçãozinhas aqui embaixo da hora E tá bom Só que o único problema que não gostei muito é Que está tudo muito escuro Vou ter que botar a iluminação a mil para enxergar essa coisa E você que está vendo esse vídeo e sabe como se joga essa porra de Factions Comente no vídeo coisas que preciso fazer ou coisas que eu devo Saber para jogar bem Porque eu não faço a mínima ideia de como se joga essa porra Tava vendo uns vídeos dos Youtubers de Factions esses dias E a única coisa que eu tava entendendo era Ficar farmando e farmando e farmando e ficar farmando ainda mais Mas aqui vamos fazer aqui de uma maneira diferente Aqui vai ter pouca enrolação e muita ação Hoje é o primeiro dia que essa coisa abriu e ainda nem existe base para ir Mas né No primeiro minuto que eu descobri que já tem nego com base E com itens para roubar vou começar a fazer uma invasão atrás de outra Sem nem querer saber de nada E as minhas invasões vão ser estilo ninja Quando os nego descobrirem que estão sendo invadidos Já eu vou estar dentro da base quebrando a porra toda Mas precisamos ir com calma por enquanto Então no vídeo de hoje a nossa meta vai ser construir uma base Na real não vai ser construir uma base Vai ser construir a base mais bem protegida dessa coisa Isso mesmo que vai ser nossa meta Mas é claro que eu quero criar a facção das batatinhas delicinhas Então a facção mais deliciosa do servidor foi criada Então agora vamos precisar achar um lugar delicioso para montar a nossa base Uma hora depois Então galera Eu fiz a maratona da volta a mãe do Dakota E achei aqui um lugarzinho delicioso para nos fazer a nossa base E também dei uma conversada com os donos Daqui eles já me botaram VIP Supremo na minha conta Sem nem querer saber de nada Resumindo Temos VIP podemos pegar os kits O que é tudo e ficar tudo fudido E acabei descobrindo uma coisa muito louca Essa porra não se chama Faktions Space Sim Faktions Galaxe Mas né vai dar na mesma coisa Vamos começar com o kit Supremo Diário Veio uns diamante Umas TNT e algum XP Agora vamos ver o kit Supremo Semanal Eita veio uma porrada de caixas misteriosas Vamos abrir a porra toda Na primeira veio aqui um Spadner Um Spadner de aranha para ser mais específico Na segunda caixa veio uma espada Vamos ver qual é essa espada Eita que merda Essa espada nem mata mosca E na terceira caixa veio umas esmeraldas Que são dão para vender mesmo Então né vamos claimar e começar a construir uma base Então já estamos aqui construindo a nossa base Só de boa aqui Já dei aqui umas claimadas E aquela parte aí vai ainda falta claimar Porque não sobrou poder suficiente Mas eu depois dou um jeito de claimar aquela zona também Então para quem não sabe Eu sou muito bom em jogos de estratégia Não sei se vocês estão ligados Mas eu já tenho tantas ideias loucas para essa base Que acho que nem o servidor inteiro junto vai conseguir invadir a minha base E seguinte Ainda não vou adiantar as coordenadas Dessa base porque ainda não está pronta né Mas quando estiver pronta Vou encher os baú tudo de p5 E botar home livre fora da base E chamar todo o servidor para invadir até Vai ter muita trapa em tudo que é canto E se os malucos vacilar por um pouco vão ter morte garantida Seguinte Passei aqui duas vidas Fazendo essa porra Que é mais ou menos o esqueleto da base E eu fiz em madeira Mesmo não precisam me avisar Então o que eu vou fazer aqui mais ou menos Vai ser meio que o oceanos de lava Vou fazer uma base pequena E depois a volta dela vai ter tanta lava Que nem o capiroto vai conseguir entrar Uma hora depois Como vocês estão vendo Eu não estou aqui para brincadeira Como já estão olhando aqui a volta Já está subindo aquele cheirinho que vai dar merda Então vou deixar uma enquete para vocês responderem Só clicar naquela coisa aí em cima e voltar Se vocês querem que eu jogue fact-on sério Ou querem que eu jogue fact-on só fazendo merda Ou se querem que eu joguei fact-on metade com zoeira e metade sério Então vocês que decidem Como essa coisa vai funcionar Então estou aqui em cima E como essa coisa vai ser Está aqui a base A volta dessas bases vai Ter umas 50 filas de lava Cleimada com algumas paredes de areia pelo meio Agora qual o objetivo da lava Matar os arrombar tudo Antes de eles chegarem a tocar na base E calma Não precisam me chegar falando Que é só usar poção de antifogo E já era tudo Não Calma É que o objetivo da lava Também é cegar os maluco Sim Quando você está no meio da lava Você não vê nada Então agora a parte engraçada Vou deixar umas armadilhas escondidas No meio da lava E como não conseguem ver Porra Nenhuma tem uma grande chance De eles caírem nelas E ficarem presos É morrer Sem contar que eu posso também Abrir um buraco E sair tacando flechas no shift E eles nem sabem de onde as flechas estão vindo Então vou mostrar aqui para vocês quanta coisa Já clamei aqui nessa coisa É... Não é o que você está pensando Não seu boiola da porra Então galera Já mostrei mais ou menos A minha ideia para esse servidor Agora vocês que decidem As coisas que vão acontecer Por isso né Deixe o like se gostou do vídeo Compartilhe o vídeo em tudo que é lugar Inscreva-se no canal E só mais uma coisa Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Só um pouquinho Quente caralho